O que é o projeto de São Francisco? Meu nome é Mariana, sou engenheira agrônoma e há oito anos saí de Minas Gerais para trabalhar no projeto São Francisco. Este projeto é para mim uma realização profissional e pessoal. Trabalhar na maior obra de infraestrutura hídrica do país, sobretudo na execução dos programas ambientais, tem sido uma oportunidade ímpar de aprendizado. Poder conhecer uma região tão rica, um povo acolhedor e, acima de tudo, forte, capaz de lidar com a seca, sem jamais perder esperança, nos faz respeitar e desejar um futuro melhor para essa população. Durante esse período aqui, além do aprendizado, pude constituir a minha família, me casei e tive dois filhos lindos, que me fazem uma pessoa melhor a cada dia.